Olá meus irmãos, bom dia, sejam bem-vindos aqueles que estão aqui de maneira pessoal, aqueles também que nos acompanham desde seus lares, sejam bem-vindos também a mais esse dia de bênçãos, que com certeza no final desse programa vai redundar em um alto clamor em nossas vidas, e na verdade já começou um pouco o alto clamor, por causa foi chuva essa madrugada, lá no meu quarto por exemplo, teve uma hora até saiu, deu um raio muito forte, saiu umas faíscas, que eu acho que é da corrente elétrica no quarto, mas foi um verdadeiro, um verdadeiro dilúvio, geralmente essas chuvas são mais intensas, mas perto do final do ano, mas o senhor já quer logo começar a nos derramar muitas bênçãos. Bom, na verdade aqui na Serra da Canastra, a partir desse período agora a gente sempre enfrenta alguns desafios, porque ano passado mesmo, acho que umas três pessoas morreram com tromba d'água, essa quantidade maior de pessoas que morreram também com aquela rocha que caiu, foi porque era uma rocha que de fato já estava fragilizada, mas deu uma tromba d'água muito forte e a água ficou batendo justamente nessa rocha, e aí, assim, estavam ali um pouco alheios ao perigo, e aquela rocha foi fragilizando com a pressão da água, foi fragilizando até que ela se rompeu. Então, aqui acaba sendo assim, até certo ponto comum, no final de ano, muitas pessoas morrerem por causa da grande escarpada que tem aqui em cima, o volume de água é muito grande que se gera, e aí essa água desce varrendo. Eu já vi uma tromba d'água e foi interessante. Eu vi que acima tinha chovido e saí da água, mas assim, em 15 segundos a água elevou-se a um ponto que se tivesse alguém ali não teria como se salvar, porque vem com uma velocidade muito, muito, muito grande. Realmente, quando vem uma tromba d'água não tem muito o que fazer não, a pessoa precisa correr muito rápido, mas o interessante é que também para poder identificar uma tromba d'água não é assim tão simples, você olha, três horas, vai dar uma tromba d'água, não é assim. Bom, a gente precisa, em primeiro lugar, conhecer tempo. Ou seja, dificilmente em junho, julho, eu vou ver uma tromba d'água. Outubro, março, em diante, eu não vou ver tromba d'água. Pelo menos nessa região, que o período de chuva é a partir de novembro até fevereiro, março, então eu preciso conhecer um pouquinho o tempo. Eu preciso estar atento ao tempo, isso vai me ajudar a identificar o período de tromba d'água. E se eu já identifiquei mais ou menos o tempo, em qualquer lugar que eu for até a água, isso vai me despertar a tensão, porque eu vou pensar, nós estamos no período em que pode acontecer tromba d'água. E aí envolve um conhecimento de um espectro um pouco mais amplo, que é saber que, por mais que aqui onde eu estou, seguro, o sol está lindo, atrás da montanha, talvez o cenário pode ser diferente. E a tromba d'água que mata, não é aquela, não é a tromba d'água que se gera onde tem sol, mas é aquela que se gera onde o tempo está instável. Então, se eu estou num lugar que o sol está lindo, brilhante, mas mesmo assim, se eu estou num período de tromba d'água, o que eu preciso sempre ter aguçado? Os meus sentidos, porque a qualquer momento pode vir uma tromba d'água de imprevisto. Preciso estar atento, porque talvez atrás da montanha, as nuvens estão se formando, a água está caindo, os aguaceiros estão sangrando os montes, e aí, quem está ali embaixo, igual ano passado mesmo, dois rapazes que morreram na cachoeira aqui embaixo, não tem o que fazer, dois rapazes que nadavam, veio com muita velocidade, arrastou e levou eles embora, foram achar os corpos alguns dias depois, lá pro lado de Furnas lá embaixo. E faz mais ou menos uns dois, três anos, eu não me lembro, que aqui perto também teve um grupo grande numa cachoeira, e se divertindo, tinha um pequeno playground, as crianças brincando, nadando, um grupo grande de pessoas, e existiam três pessoas ali que estavam atentas quanto ao tempo, a estação, a estação de chuva. E eles viram aquele sol brilhando, e em algum momento, um falou assim, tem muita gente aqui, está muito distraído esse povo, a gente está numa estação de chuva, se estiver chovendo do outro lado da montanha, eu não sei se esse povo vai conseguir sair da água. E eles se atinaram, e fizeram o quê? Montaram na motinha, subiram o desfiladeiro, eu sei até onde é isso, subiram a montanha, e as inquietações estavam corretas. Quando chegaram em cima, lá no fundo, isso dando pro lado do Guapé, pro lado da casa do Davison, eles viram que estava uma tempestade violenta do outro lado, e aqui o sol, mas lá nas cabeceiras, a tempestade. E agora esses homens tinham uma mensagem, uma mensagem urgente, para ser proclamada como um alto clamor. Eles desceram rapidamente com a moto, e falaram, pessoal, sai que vai vir uma tromba d'água, sai que vai vir uma tromba d'água. Alguns saíram, outros saíram rápido, outros demoraram, e outros não saíram. Não demorou quinze minutos, veio uma tromba d'água, e nesse dia morreu, acho que cinco ou seis pessoas, que não tiveram tempo de sair do rio, porque não atenderam a advertência daqueles que sabiam o que estavam falando. Então, para a gente se livrar de uma tromba d'água, precisamos estar atentos. Conhecer o período de chuva, o período de risco, discernir os sinais dos tempos. E quando eu me coloco em uma situação vantajosa, em que eu vou receber evidências de que aquela minha mensagem é consistente, é verdadeira, que não é uma mensagem enganosa, não é uma mensagem alarmista, isso me enche de convicção e poder. Eles são os dois pais mais perto de mim, então vou usá-los como ilustração. Eles entram no quarto, e vem uma serpente enorme, uma cascavel. E aí vem os queridos meninos, Enzo e Caio, para entrar. Qual vai ser o brado deles, para eles não entrarem naquele quarto ali naquele momento? Meu filho, eu não estou bem certo na informação, mas não entra não que tem uma serpente ali, pelo jeito é cascavel, então não entra não. Vai ser assim a mensagem? Não! Fica! O que é que dá poder a esta mensagem? A convicção que eles têm da mensagem que eles precisam dar. A certeza que eles têm da mensagem que eles precisam dar. Livrar a vida dos meus filhos da picada dessa cobra venenosa. Esses jovens que eu estou mencionando não eram cristãos nem nada. Eu até conheço um desses rapazes. Mas, eles tinham uma mensagem verdadeira, uma mensagem consistente, uma mensagem que fez com que toda a vergonha, todo o embaraço, toda a timidez fosse feito o quê? Jogado de lado. Eles não chegaram lá embaixo falando, pessoal? É, pessoal? Ei? Pessoal? É, e o pessoal? Não, criança? Não, não foi assim. A convicção da mensagem que eles tinham, estava acima de qualquer embaraço. Ou seja, a certeza de que aquela mensagem era uma verdade, impeliu aqueles três jovens a dar aquele alto clamor e salvou várias pessoas. Na verdade, tinha dezenas da quantidade enorme de pessoas que tinha ali, morreu a menor parte. Irmãos, na verdade, isso é alto clamor. Enquanto Deus não encher, de fato, o nosso coração, e Ele vai encher, se nós permitirmos, de convicção da mensagem que temos que dar, e o quão urgente essa mensagem precisa ser dada, e o quão necessária esta mensagem é para aqueles que perecerão, nós não vamos perder o embaraço. Veja bem, quando eles desceram aquela montanha com sua moto, ninguém se preocupou, porque era estrada ruim, era trilha, na verdade. Ah, eu preciso ir devagar, porque eu não quero danificar a minha moto, troquei o pneu semana passada. Eram pessoas estranhas, para a maioria, eles não eram responsáveis por aquelas pessoas. O que moveu foi o instinto de salvar uma vida. Eles não pensaram, não, mas se eu for muito rápido, tem muito buraco aqui na trilha, eu posso cair, quem sabe eu me rale. Não. A força da mensagem, a urgência da mesma e a relevância dela, fez com que eles se esquecessem de si. Desceram acelerando de morro abaixo, como se estivessem no asfalto. Por quê? Porque muitas vidas se perderiam. Como cristãos, nós estamos tendo essa urgência para salvar aqueles que vão perecer eternamente? Ou iríamos nos preocupar em sujar o pneu do nosso carro de lama? Eles fizeram aquilo que estava no seu alcance para salvar uma vida, da morte temporal. Nós temos uma advertência a ser dada para salvar as pessoas da morte eterna. Do lago de fogo e de enxofre. O dia que Deus conseguir que abramos o nosso coração para Ele, nós vamos ser inflamados tão profundamente pela convicção da mensagem que temos que anunciar, que nós não vamos nos preocupar com mais nada. Jamais vai sair dos meus lábios. Bom, eu ia fazer uma visita missionária hoje, mas eu amanheci tão indisposto. Ah, meu sapato está sujo, não estou em nenhuma roupa passada, eu acho que eu não vou não. Vocês já imaginaram se esses rapazes pensassem nisso? Falaram, ah, não vou dar esse trabalho não. Daqui lá, uns 15 minutos de moto, até descer isso tudo aqui. Perigoso. Que necessidade tem? Eu estou num lugar seguro mesmo, a tromba da água demora no máximo 15 minutos para passar. Acho que eu vou até esperá-la passar, eu desco com mais calma. Vocês concordam que muitas vezes essa é a nossa atitude diante da salvação de almas? Bom, e vou ousar dizer mais. Muitas vezes eu sou o pai, estou na montanha, a minha família está nadando na cachoeira e eu não vou descer para divertir eles. Ah, a cachoeira, vai vir a tromba da água, vai levar meu filho, minha filha, minha mulher embora, mas, ah, eu tenho que fazer isso aqui, não vai ter tempo de eu resolver isso não. Não tem problema não, depois eu vejo o que faz. Isso no sentido espiritual. Porque a primeira advertência tem que acontecer dentro do lar. Amados, veja bem, na intenção como família, de salvar os nossos da fome ou da necessidade, ou não ver o filho não ter um sapato novo, não, eu preciso trabalhar com o meu filho, precisa ter um sapato novo. Poxa, eu quero comprar aquele, um cinto de couro legal, botar um cintinho nele, isso é bom para ele. Não, eu quero comprar aquela camisinha xadrezinha, está 250 reais, mas eu vou fazer uma economia, eu não vou em tal evento, eu vou economizar nisso e naquilo, vou comprar aquela camisinha xadrezinha bonitinha. E com isso está ornando aquela criança para o fogo do inferno. Porque talvez o que aquela criança precisaria era de um pai presente ou de um pai que dedicasse tempo a buscar o Senhor para que a alma dela fosse salva. Eu me lembro de um rapaz em São Paulo, que ele viveu em São Paulo a vida inteira, aí o menino nasceu, aí com dois aninhos ele foi para a roça. E aí viveu até os 10 anos da criança na roça e voltou para a cidade. E aí um dia, até um amigo chegou na casa desse rapaz, o Aquiles Camarro, ele que me contou essa história, ele chegou aí, fulano, voltou para São Paulo, voltei rapaz. Lá estava meio complicado e também, por causa do meu filho, né, que ele vai ter melhores condições e tal, e o menino tinha uns 10 anos, aí ele já cheio de mar, falou, eu odeio isso aqui, eu odeio isso daqui, eu queria morar lá na roça, lá com meus amigos, eu odeio isso daqui, saiu. Aí eu pergunto, o pai que iria atender as necessidades do filho ou as dele? Botando uma roupinha bem bonitinha. Mas menos preocupado com o resultado final da vida dessa criança. Então nós temos uma mensagem urgente a dar, meus irmãos. Deus nos deu uma mensagem urgente. E oxalá que entendamos a relevância disso, no sentido de que nós não estamos falando de 4, 5, 6 pessoas que poderão perder a sua vida. Nós estamos falando de milhões e milhões e bilhões e bilhões de filhos de Deus. Criaturas feitas à semelhança do nosso Senhor. Que perecerão a vida eterna. Se nós não descemos a montanha para anunciar que está vindo uma cabeceira d'água ou uma tromba d'água. A tônica desta mensagem se encontra em Apocalipse capítulo 18. Verso 1. E depois dessas coisas, vi descer do céu, da montanha, outro anjo que tinha grande poder e a terra foi iluminada com sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo, Babilônia caiu, Babilônia caiu e tornou-se morada de demônios e coviu de todo o espírito o mundo. Porque as nações deu a beber do vinho, caiu, não tem mais o que fazer. Aí entra então o verso 4. Já não tem mais o que fazer. Sai dela, povo meu, para que vocês não incorram nas suas pragas. Sai da cachoeira. Sai da cachoeira, aquele que quer se salvar. Essa é a mensagem que Deus confiou as nossas mãos como remanescente final. Porque o alto clamor começa pela igreja de Deus. Começa pelos adventistas que estão se humilhando e buscando o Espírito Santo. E a irmã White fala que deveríamos orar mais pelo Espírito Santo. porque o alto clamor é nada mais nada menos do que dar uma mensagem com intensidade de pulmões. Alto clamor. Isaías 58, clamar com todos os pulmões. Alto clamor é uma mensagem sendo apregoada com poder, com força, com convicção. A mensagem que temos que proclamar é a mensagem que temos estudado com o nosso irmão Cameron. Cristo, nossa justiça, Evangelismo 190 diz que a cruz de Cristo é o centro, em torno dela todas as mensagens estão dispostas. Nessa mesma página diz, muitos me perguntam, a mensagem do terceiro anjo é a mensagem da justificação pela fé? Ela fala, respondo, sim, com certeza é. Então nós temos uma mensagem especial a dar, mas se nós não nos prepararmos para comunicar esta mensagem, nós seremos considerados como atalaias mudos. Olhem comigo Zacarias. Zacarias. Zacarias capítulo 14. Zacarias 14, 12. Esta é a praga com que o Senhor ferirá os povos. Sua carne apodrecerá e os seus olhos apodrecerão estando nas suas órbitas e sua língua apodrecerá na sua boca. Aqui é o comentário de uma das sete pragas. Então nós estamos falando aqui em Zacarias 14, do tempo do fim. As pragas sendo derramadas. Voltemos agora a um pouquinho antes desse período das pragas estarem sendo derramadas. Olhem o verso 14, 14, 14. E também Judá pelejará com Jerusalém e as riquezas de todos os gentios serão ajuntadas ao redor ouro, prata e roupas e grande abundância. Assim será também a praga e segue descrevendo pragas. 16. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que virem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei, o senhor dos exércitos e para celebrar a festa dos tabernáculos. Nós, no currículo de festividades judaicas, que são sete, estamos nos dias da sexta festa, as outras cinco já se cumpriram, a sexta cumpre-se nesse momento, o dia da expiação, então falta a sétima se cumprir, que é a festa dos tabernáculos que se cumpre com o resgate dos remidos até o céu. Então nós estamos falando tipologicamente em Zacarias 14 do tempo do fim, festa dos tabernáculos. Verso 17 E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei e o senhor dos exércitos, não virá sobre eles a chuva. Ok? Então as famílias judias que não subissem a Jerusalém para adorar, não viria sobre eles a chuva. Verso 18 E se a família dos egípcios também não subir, não vai vir sobre eles a chuva, vai vir sobre eles as pragas. Então se as famílias de Jerusalém não sobem para adorar, ou seja, se o povo verdadeiro não sobe para adorar, recebam assim a chuva, sobre quem também não vai vir a chuva? Sobre os gentios, sobre os egípcios. Bom, depois vocês sigam lendo esse capítulo porque ele é maravilhoso. Então esse capítulo da Bíblia nos ensina que primeiro o povo de Deus precisa estar habilitado para receber a chuva serônia. Eles vão receber, vão proclamar isso em o alto clamor e aí o que vai acontecer? Outros vão seguir o seu caminho. Olhem um pouquinho antes aí Zacarias capítulo 8. Aqui em Zacarias 8 apresenta a mesma ideia. Todos estão lá? Verso 22 Assim virão muitos povos poderosos as nações a buscar em Jerusalém o Senhor dos Exércitos a suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos naquele dia alto clamor sucederá que pegarão dez homens de todas as línguas nações e povos pegarão sim na orla da veste de um judeu dizendo iremos convosco porque temos ouvido que Deus está convosco e onde vocês estiverem nós queremos estar com vocês. receberam a chuva seródia deram alto clamor sai dela povo meu e essas pessoas vão ouvir esta mensagem e dizer eu quero estar com esse povo eu quero estar com esse povo olhem como Isaías 2 apresenta essa mesma ideia Isaías capítulo 2 todos estão lá? Isaías 2 Isaías 2 verso 2 e acontecerá nos últimos dias oxalá seja nestes que se firmará no monte da casa do Senhor no cume dos montes e se elevará por cima dos outeiros e correrão a ele todas as nações do mundo alto clamor irão muitos povos e dirão vinde subamos ao monte do Senhor a casa do Deus de Jacó para que nos ensinem os seus caminhos e andemos nas suas veredas porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor e o verso 4 o final diz que não haverá então mais guerra amados nós estamos vendo nesses textos aqui alto clamor e o título do congresso é anunciando o alto clamor quando nós vemos nas escrituras a ideia ou a expressão de que a glória do Senhor está cobrindo toda a terra de que existe uma mensagem mundial sendo proclamada pessoas buscando os mensageiros isso são ecos do alto clamor isso são ecos do alto clamor olhem comigo aqui Isaías ainda Isaías 52 esse capítulo também fala sobre o alto clamor Isaías 52 todos estão lá verso 8 eis que a voz dos teus atalaias eis a voz dos teus atalaias eles alçam a voz juntamente exultam porque olho a olho verão quando o Senhor fizer Sião voltar clamai 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 cantando exultai juntamente desertos de Jerusalém porque conosco consolou o seu povo o Senhor remiu a Jerusalém 10 o Senhor desnudou o seu braço nós não vamos ver textos mas quando a Bíblia fala que o Senhor desnudou o seu braço no alto clamor o braço aqui representa os seus mensageiros ou seja Deus desnudou os seus mensageiros no sentido de não no sentido de vergonha mas de elevá-los os mensageiros do Senhor são visíveis agora o Senhor desnudou os seus braços perante os olhos de todas as nações Deus é visto no seu povo e todos os confins da terra então verão a salvação do nosso Deus retirai-vos retirai-vos sai dela e não toqueis coisas imundas Isaías 48 20 repete a mesma tônica sai dela Babilônia fuje de entre os caldeus ou Zacarias 2 verso 8 foge da terra do norte escapa tu que habita com Babilônia Deus chamando os seus filhos das fileiras de onde estão Isaías 52 verso 7 diz quão formosos são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas de que faz ouvir a paz de que anuncia o bem e faz ouvir a salvação ok percebam que ao início da mensagem o texto diz ouvir a paz ouvir a salvação quando você vai para o verso 10 do mesmo capítulo o senhor desnudou o seu braço agora os mensageiros já estão pregando e o seu santo braço perante os olhos de todas as nações e de todos os confins da terra e então verão a salvação não estão ouvindo mais agora eles estão vendo o livro testemunhos para ministros e obreiros evangélicos na página 300 irmão White diz assim Deus tomará a obra nas suas mãos e os homens surpreender seão em ver os meios tão simples que ele empregará para levar a cabo a última mensagem de advertência ver ouvir tenho isso em mente vamos comigo 1º reis capítulo 10 1º reis capítulo 10 todos estão lá 1º reis 10 24 a história da rainha de sabá aqui nós temos um tipo do alto clamor temos um tipo do alto clamor 10 24 e toda terra buscava a face de salomão para ouvir sobre a sabedoria que Deus tinha posto no seu coração toda terra inclusive quem inclusive a rainha de sabá buscou a face de salomão para ouvir sobre o deus de israel toda terra estava buscando o alto clamor sendo dado olhem o contexto dessa história olhem o capítulo 8 capítulo 8 de 1º reis vamos ver o contexto dessa história capítulo 8 verso 2 e todos os homens de israel se congregaram ao rei salomão por ocasião da festa do mês de etanim que é o sétimo mês ou seja todos se congregaram para a festa dos tabernáculos se nós estamos olhando aqui com lupa tipológica ou olhos tipológicos nós estamos falando dos últimos dias ou seja nós estamos nos últimos momentos se vocês olharem o final deste mesmo capítulo vai falar a mesma coisa que o israel se juntou a jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos ok mas percebam o que acontece aqui nessa festa dos tabernáculos ou na no ímpeto desta festa acontecer capítulo 8 verso 35 tem em mente que nós estamos estudando aqui em uma visão tipológica 8 verso 35 diz quando o céu se fechar e não tiver mais chuva porque pecaram contra ti então por que que não veio chuva e no caso aqui a chuva serodia sobre israel o pecado afastou a chuva serodia mensagem escolhida volume 1 página 234 235 diz a indisposição de ceder a pontos de vista preconcebidos estava a base da resistência a mensagem que o senhor enviara por meio de Jones Wagner mensagem esta que deveria ter iluminado o mundo assim como nos dias dos apóstolos 1888 ela escreveu isso em 1883 mas se referindo a 1888 então o que teria acontecido em 1888 se o pecado não tivesse presente ali a maledicência a indisposição o julgamento chuva serodia teria sido derramada o pecado privou o povo da chuva serodia Jeremias 3 3 tens a fronte de uma prostituta e ainda não queres ter vergonha por isso retirei a chuva serodia então aqui aconteceu o mesmo com Israel mas Deus também no mesmo capítulo dá a receita e eles aplicaram essa receita ó pecaram contra ti mas se orarem neste lugar se confessarem o teu nome se converterem dos seus pecados afastarem-se dos seus maus caminhos se se afligirem ouve tu então nos céus perdoa o pecado do teu povo ensinando-lhes o bom caminho em que eles devem andar e então darei chuva sobre a terra Deus também prescreve os passos que eles deveriam dar para que a chuva viesse sobre eles e a humilhação arrependimento e confissão de pecados eram requisitos e nós sabemos que tipologicamente a chuva veio por quê? olhem o capítulo 8 ainda verso 40 para que te temam todos os dias que viverem na terra de teus pais e também ouve os gentios que não for do teu povo Israel quando vierem de terras remotas por causa do meu nome por quê? por quê? ouvirão tenho essa palavra em mente porque ouvirão do teu grande nome da sua força verso 43 ouve tu nos céus assento da tua habitação e faz e conforme tudo quanto o estrangeiro a ti clamar a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome para te temerem para sempre Apocalipse 14 7 temei a Deus e dai-lhe glória e nós sabemos que as três mensagens angélicas que se cumularão em um alto clamor nós sabemos que Israel nesse período deu os passos corretos tanto que o profeta reis diz que na experiência da rainha de Sabá foi o auge ou o ápice em toda a existência do povo de Israel em que eles atingiram 100% do que Deus esperava para eles ela fala assim Deus retirou Israel das trevas a fim de que eles fossem um estandarte para as nações que viviam nas trevas e muitos dos que residiam nas trevas recorreram a Israel e isso aconteceu aqui houve arrependimento confissão de pecado apastamento do mesmo e Deus pode trabalhar e aí nós temos o capítulo 10 verso 1 ouvindo a rainha de Sabá ouvindo ela estava longe lá nas terras dela mas ela ouviu também a fama de Salomão acerca de quem do nome do Senhor veio então prová-lo com questões difíceis chegou a Jerusalém com grande comitivo e muitas especiarias e muitas coisas verso 3 e Salomão lhe deu resposta de tudo e nada ficou em oculto ao rei verso 6 e disse ao rei Salomão era verdade aquilo que eu ouvi lá na minha terra era verdade dos teus feitos da sua sabedoria e eu não acreditei naquelas palavras quando eu ouvi até que eu vi e vi com os meus próprios olhos ouviram da salvação agora ela viu a salvação verso 9 bendito seja o nome do Senhor bendito seja o nome do Senhor ela ouviu lá na sua terra longe olha tem um povo lá em Jerusalém que tem uma vida diferente e ela falou assim será que isso é verdade é muito incrível é muito extraordinário eu vou lá para conferir eu vou lá para checar e ela veio verso 4 10 4 vendo ela ouviu na sua terra não creu veio para ver vendo pois a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão a casa que ele edificou ela viu também a comida da mesa de Salomão viu o modo de se assentar dos seus servos viu como seus criados se comportavam viu o vestuário deles e a conduta dos seus copeiros e também o culto que ele oferecia ela viu e ficou fora de si não crendo no que via ela chegou lá e viu grandes oradores né que pregavam tão eloquentemente que impressionou né ou ela viu muitos edifícios e os edifícios impressionaram ela foi isso que ela viu o que que ela viu as vezes eu penso que eu fazer uma boa comida ou colocar uma roupa adequada isso não vai fazer diferença ah estou na minha casa mesmo que diferença faz ah se eu fiz o meu culto hoje ou não ninguém nem está vendo que diferença faz se eu respondi ou não da melhor maneira a minha esposa ou meu esposo ou meu filho que diferença faz ninguém está vendo mesmo ah se eu não tratei com tanta cordialidade o meu companheiro de trabalho ou não que diferença faz ninguém está vendo somente o pessoal aqui do trabalho mas será que não faz diferença será que aí não reside o grande âmago da questão por eu estar tentando viver mais uma religião para quem está longe do que para quem está perto quando eu vivo religião para quem está longe quem está perto não experimenta nada quando eu vivo religião para quem está perto os que estão longe também experimentam nos dias de salomão hoje eu não sei se vai fazer diferença mas até o que ele comia chegou nos confins da terra nos dias de salomão até a roupa que eles vestiam foi um testemunho nos confins da terra nos dias de salomão onde eles viviam foi um testemunho nos confins da terra o culto e até o jeito que eles sentavam então imagina até esse detalhe registrando aqui que até o jeito de sentar certamente era de uma coisa tão principesca porque as vezes a gente não senta assim na cadeira até na igreja se as pessoas sentarem assim também eu acho que vai longe vai chamar atenção longe também irmãos Jesus disse que o evangelho é tão simples que até uma criança entenderia e eu acho que maior simplicidade para se gerar um alto clamor do que isso é você ensinar meu filho senta direitinho na cadeira que você vai estar pregando alto clamor com isso ele vai entender direitinho o que você quer dizer meu filho quando você falar com seu coleguinha fala dessa dessa maneira que você vai estar dando alto clamor com isso ele certamente vai entender também meu filho come essa comidinha assim 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 que isso também vai ser o alto clamor certamente ele também vai entender o que você vai estar falando com ele não é na complexidade de raciocínios bem elaborados talvez que Deus vai utilizar para trabalhar nos últimos dias o homem é mais o que ele é do que ele diz ser uma mulher é mais o que ela é do que ela diz ser ninguém falou como Jesus falou porque ninguém também viveu como Jesus viveu mas ele era muito mais o que ele era do que ele dizia ser porque até quando de bom chamavam ele ele falava que bom era o pai então meus queridos irmãos tenho para mim esse humilde servidor do senhor é que talvez na intenção de esperar grandes grandes movimentos intelectuais e raciocínios complexos a chuva serodia vai cair como diz o livro eventos finais página 121 no novo ou 211 no antigo vai cair do meu lado vai cair no meu amigo do lado e eu vou falar que ele está possuído pelo diabo como diz lá que vai falar que ele está possuído que é o espírito satanás que tomou ele e é o espírito santo ou materiais volume 2 203 que muitos vão receber a chuva serode a gente vai falar que eles estão com o espírito do diabo diz exatamente isso e ainda o texto ainda diz assim vocês não acham que eu já sendo tão antigo na igreja não reconheceria a manifestação do poder de Deus já que tanciar-se então eu acredito que nesses últimos momentos que a gente vive penso que o que vai mais chamar a atenção das pessoas não é o que eu falo mas é que as pessoas vão ver na minha vida eu quero deixar isso muito impressivo para vocês então eu quero até fazer uma ilustração vem aqui Daniel eu quero até fazer uma ilustração olha Daniel Jesus está voltando eu sei que você está preso na bebida cala a boca menino para de mexer o saco mas o senhor te ama e ele quer que revelemos o seu amor e você precisa sair dessa vida eu não vou falar de novo mulher e tal mas eu estou falando bonito ele vai pensar nossa esse rapaz fala tão bonito que organização de pensamentos mas que desorganização de comportamento que desorganização de comportamento mas agora também é diferente né Daniel Jesus te ama e ele quer te salvar e tal e a esposa fala você não tem o que fazer não marido só fica falando 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 e aí ele fala meu amor eu preciso falar enquanto é tempo porque o senhor tem pressa em voltar e falo palavras de carinho enfim não sou tão bom nisso mas falo palavras de carinho e amor ali vai dar força também a minha mensagem aqui então eu quero que que vocês obrigado Daniel vocês entendam o seguinte que quando existe desarmonia no que eu falo e no que eu vivo a mensagem não tem poder atos 8 3 e Filipe unanimemente falava as multidões e unanimemente as multidões prestavam atenção a tudo que Filipe dizia porque porque viam e ouvi viam e ouviam as obras de Filipe viam e ouviam evangelho conjugado então eu penso que é hora de nós clamarmos ao senhor com toda força com toda intensidade do nosso ser para que nós sejamos melhores vivedores do que faladores porque falar até o papagaio fala se você ensinar ele fala mas a autenticidade de uma mensagem vivida isso o senhor dá para nós que somos seres racionais e precisamos ter consciência de quem adoramos e a quem servimos amém e eu agradeço por vocês terem também me ouvido pacientemente vamos orar para que as bênçãos do senhor continuem sendo derramadas nesse lugar aqueles que nos acompanham também dos seus lares eu agradeço muito pela oportunidade que vocês tem nos dado e aproveito para reiterar agora no final da palestra também que aqueles que querem participar do nosso congresso agora de dezembro devem e se quiserem o preço promocional devem fazer as suas inscrições até o final deste congresso e aí vocês vão estar pagando o valor de 390 depois vai para o valor normal de 500 reais e vocês são os nossos convidados especiais e também aqueles que quiserem estar aqui conosco de novo vai ser uma grande alegria eu gostaria para finalizar que fizéssemos uma oração especial nós vamos nos ajoelhar e eu vou dar 2 minutos para que cada um ore de maneira pessoal individual peça a Deus que dê consistência na mensagem que vamos ter que dar para a gente descer a montanha acelerando a moto sem se preocupar com o ralado e aí eu vou concluir depois com a oração todos juntos nosso bondoso Deus nosso querido e amado Pai que habita nos altos céus queremos nesse momento te agradecer porque o senhor deixou tantas instruções e tão claras em sua palavra quanto ao nosso dever e proceder diante do tempo tão urgente que vivemos que o senhor possa tomar cada pessoa aqui presente que nos acompanham também dos seus lares com seu santo espírito e nos inflame querido pai com o zelo santo e com a urgência da mensagem que precisamos proclamar nós sabemos que se não se nós não acordarmos do sono da morte e passarmos pela ressurreição da vontade vai vir a tromba da água a tromba da água e corremos o risco de ser levados e levados eternamente então nos dê querido pai discernimento se nós não tivermos condições de ter um discernimento tão aguçado de subir a montanha para receber e a mensagem e dar a mensagem mas que pelo menos tenhamos discernimento suficiente para sair da água quando a mensagem for dada toma-nos em suas santas mãos continue conosco nesses momentos que se seguem é o que pedimos em nome de Jesus amém Senhor IAG Juntos Avançaremos